Música Indicador na terceira corda, médio na segunda, anular com o primeiro. O polegar vai tocar nos baixos, então vamos lá. Nós vamos começar com o dedo 4, mão na casa. Vamos tocar bem alto, bem plaguinho. Toco o polegar no quarto, agora toca as três primeiras juntas. Repetindo. Música Tocando bem devagar, agora a gente tem dedo 2, na primeira corda, desce em cima da caça. Então vamos lá. Toca com o indicador, a primeira corda. Depois na décima da primeira corda, o dedo 2. Bem para cá. A hora que a gente tocar a décima da quarta, a hora é no polegar. Música Agora toca o indicador em metro e anular com o indicador em metro e anular com o indicador em metro e anular com o dedo 2. Vamos lá. A hora de anular com o dedo 2, na décima da segunda caça. Repetindo. Música Nós vamos deslizar o polegar. A hora que a gente tocar primeiro toca as duas cordas, a segunda e a terceira. Novamente. A hora que a gente tocar o polegar na sexta. Vamos tocar bem devagar. Vamos lá. Música Aí dentro do quadro, na décima da caça, aí tirou a morte. Repetindo. Música Aí vem o polegar na décima caça. Vamos repetir novamente. Música A gente trouxe o polegar na décima caça, a gente coloca o dedo na oitava caça. E aqui nós vamos fazer o que a gente chama de ligado. Então vamos novamente. Sempre repetindo. Música Na sétima caça, primeira corda. Polegar na sexta corda. Anular na primeira corda. Nós vamos tocar juntas. Tocou juntas. Vamos tocar o indicador na terceira corda. Depois o médio na segunda. Então vamos lá. Juntas. Polegar no par. Depois o indicador na terceira. O médio na segunda. Então nós tocamos. Polegar no par. O indicador em médio. Nós vamos contar tempo 1 para essas notas. Um. Então entendem que nós tocamos junto com o polegar. Um. Agora o tempo 2 é a mesma coisa. Sem polegar. Dois. Tocou enquanto lá. O indicador é o primeiro. Agora o 3 é a mesma coisa. Sem polegar. 3. Repetindo. Um. Dois. Três. Primeira corda, primeira casa. Dedo 2. Terceira corda, segunda casa. Dedo 3. Segunda corda, terceira casa. Tocando com o polegar. Dedo 3. Mão direita. Polegar na quarta. Corda. O indicador em médio. Primeira corda. As três primeiras. Nós vamos puxar. Três vezes. Repetindo. Tocou o polegar. Puxando aí. Dois. Agora o dedo 2. Na quinta corda. Segunda casa. Tocando o polegar. Agora o dedo 3. Na quinta corda, terceira casa. Polegar na ponta. Repetindo. Na quarta corda, suba. Agora formando uma corda de lá. Toca a quarta corda. Presa na segunda casa. Então toca o polegar. Puxando três vezes. 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 Amém.